Operação da Polícia Rodoviária Federal apreende dois carros de luxo e prende dois motoristas em Teoflotone. A suspeita é que eles façam parte de uma organização criminosa do estado do Rio de Janeiro. Os dois veículos de luxo foram apreendidos no posto de fiscalização da PRF em Teoflotone. Um tem queixa de furto e o outro roubo, ambos do Rio de Janeiro. O PRF diz que o caso foi descoberto ao parar um motorista para fiscalização de rotina. Nós abordamos em frente à unidade operacional da PRF essa caminhonete Hilux de cor preta. E aí, em vistoria ao veículo, nós chegamos à constatação que tratava-se de um veículo roubado. E no momento da abordagem, nós notamos que na frente, logo atrás, na verdade, dessa Hilux, seguia esse Jeep Commander. E o que nos chamou a atenção é que o condutor desse Jeep parou logo à frente da unidade operacional da PRF. E permaneceu, enquanto nós desenvolvíamos a abordagem ao primeiro veículo. E assim que foi constatado essa alteração nesse primeiro veículo, nós fomos atrás desse outro veículo, do Commander. E aí também constatamos, através dos elementos identificadores, que se tratava de um veículo furtado. A Polícia Rodoviária Federal apurou que os dois motoristas viajavam junto do Rio de Janeiro com destino à Bahia, onde iriam entregar os veículos e receberiam uma quantia pelo serviço. Os suspeitos deram versões diferentes para tentar despistar a polícia. Num primeiro momento, histórias divergentes, mas após muita conversa aqui, eles relataram que foram contratados para fazer o transporte desses veículos do Rio de Janeiro com destino à Bahia, região de Brumado. E falaram que se já se conheciam há algum tempo. Na verdade, foram várias histórias contadas, mas nós podemos dizer sim que eles estavam viajando juntos. Segundo o policial, a dinâmica dos crimes foi diferente, já que um dos carros foi furtado numa empresa. Um nos informou que receberia os gastos pela viagem mais a quantia de R$ 700. Já o outro, nesse momento, contou algumas versões, mas a versão final dele é que ele receberia R$ 1.000,00 entre gastos com a viagem e mais a bonificação pelo transporte. A circunstância do roubo nós ainda estamos verificando, nós solicitamos junto ao órgão de segurança pública do Rio de Janeiro a cópia do boletim de ocorrência, mas do furto que nós já podemos dizer é que esse outro veículo foi furtado do pátio de uma locadora de veículos no Rio de Janeiro.